Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo, Terror dos Modinhos aqui, diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1, mais uma história de vida de MC, estamos recebendo diretamente Guarulhos aí, né? Satisfação total, rapaziada, de Guarulhos aí, MC Lucas da BC, por que Lucas da BC? Lucas do BC, assim, meu nome era Lucas da APG quando eu estava começando, né, como eu tinha falado, só que não tinha nada a ver porque eu não era da Praia Grande, tá ligado? Aí, um certo dia, nós lá, na casa do meu amigo, ia produzir um som, nós resolvemos todo mundo mudar o nome que tinha já de origem Pode crer Aí nós pegamos, né, tipo, meu amigo, que era desse bonde dos ciclonizados, que é o BC, né, bonde dos ciclonizados, ele falou, caramba, Lucas, por que você não muda então pra BC? Que é um bonde aqui do bairro, você cola com os mulheres e tal Ah, então tem um sentido, é bonde dos ciclonizados, né? Bonde dos ciclonizados E tu é produtor, né, mano? Produzo, componho, vamos dizer que eu tô aí quase um DJ ruivo E afina piano, cara, é legal que ele tá contando a história dele que ele afina piano, vai nos estúdios do Brasil inteiro aí, né, mano? Afinar piano É muito difícil afinar piano? É, é um processo meio complicado Você falou do ar-condicionado que desafina nos estúdios, né? Quem toca não sabe afinar e quem afina não sabe tocar normalmente Então você é o cara que sabe afinar, mas não sabe tocar Não, né? Instrumento não é comigo Mas como que o cara consegue afinar o piano e não sabe tocar? Instrumento não é comigo, esse é o mesmo Legal Você falou que você tem um time aí que o Manu produz contigo, as músicas, compõem, né? Essa galera toda aí que tá com você, né, mano? E o parceiro aí que você filmou aí, um é o DJ LK da GL Outro é MC AE, parceria forte, os dois aí me apoiam É tanto que o Manu me trouxe aí, o outro veio me apoiar também, os caras tão sempre comigo Entendeu? Eu boto o maior fé no MC AE também, tá ligado? E o DJ LK da GL bota a maior fé em mim É legal essas parcerias, né, mano? Eu comecei, falei pra você em 2017, não Em 1997, em 1997 A gente ficava na pracinha da Vale de Abril da Tocantins ali fazendo som com o Max, Neguinho, Roy, o Ailton Era o Max Desi, cara Então a gente fazia a música pra caramba Tava 17 anos e tinha um bom, e um ajudava o outro nas letras, composições Que ia pro estúdio do Flávio Medeiros ou do Max Audio Na época tinha poucos estúdios da Baixada Com o Gê Nenê, que foi um dos pioneiros que produziu a gente E era assim, era legal ter essa união aí Era importante isso daí, é importante pra qualquer carreira, né, mano? É, tem que ter alguém pra te apoiar E qual foi o MC que te inspirou mais no funk, assim? Que tu te inspirou pra começar a cantar funk? Então, lá na minha quebrada, não tinha MCs assim de sucesso Aí eu comecei mais ouvindo MC da Leste, né Aí também ouvindo o MC lá da Quebrada, que é o MC Abu, né Aí tem também o MC, MC, quer ver o MC? Não foi o Alex FB, não? Tá parecido com ele? Não, não, não É, tem uns MCs assim que eu escutava, sabe? Tipo, falava, caramba, mano, deve ser legal, tipo, fazer um funk assim E o pessoal escutar o barco E é legal que ele se tornou muito da molecada aí, da cena underground do funk, né? Pra se inspirar E tipo, e assim também, eu não me inspirei muito em cantores Eu ouvia, né, mais essas músicas Agora, quem eu me inspirava mesmo, não sei se você conhece assim Tipo, era o Arnaldo Saccomani Que se foi, né, infelizmente E tipo, meu, quando eu assistia lá o programa, né Eu ganhei o programa com ele de jurado, né Pô, ali, o Astro, o SBT ali, ó Olha aí, ó, meu Eu tinha um medo do Saccomani, porque ele era jurado Eu falei, esse cara vai me escolachar E eu ganhei em primeiro lugar E eu falava, um dia você que nem esse cara, mano Falei, mano, um dia eu vou ser que nem esse cara, vou sentar, não abrir Ah, então por isso, tira o teu cabotoboné aí Por isso que tu pintou o cabelo igual do Arnaldo aí, ó É, esse cabelinho na queda, hein Foi um projeto que deu errado, hein É, tem o DJ Rubio, ouro aqui, ó Longe o José Da hora Rapaziada, vamos estar lançando aí diretamente em Guarulhos Alô, Guarulhos, todo mundo aí MC Lucas do BC Tamo junto DJ Rubio, tem o outro Lucas, a câmera é toda tua Quem tu quiser agradecer aí Dá um salve, fica à vontade aí, irmão Mano, quero agradecer a minha família A Deus Meus amigos que estão aqui hoje Que é o LK e o MCAE Quero agradecer também a Geni Que é a pessoa que me ajudou financeiramente pra estar aqui Realizando o sonho, né E, meu, agradecer a família, né E a Deus primeiramente Que é as pessoas que, tipo, sem estar com você até no pior momento, né A família, assim E eles aqui eu considero como família Então estão inclusos também, sabe Quando eu falo família E agradecer a Deus e a sua família Da hora Lucas do BC, o moleque é o meu Eu gostei dele, ó Vamos estar lançando no Facebook E no nosso canal também de Ruivo Nas plataformas digitais Todas as plataformas digitais Aguardem aí que vai vir pedrada aí pra vocês Falou, rapaziada? É trampo, é trampo É funk Fudeu, modinha Fudeu Pão